Vem aí os protagonistas! São eles que saem agora do túnel de taça dessas cabines, passam ao lado da taça, penso que nenhum deles olha diretamente, nenhum deles fita diretamente a taça e agora estão ali lado a lado com a equipa de arbitragem, muitos cascóis, muita emoção, daqui a nada então os hinos nacionais. A portuguesa... Olha a bola! Começa o espetáculo! A bola na situação portuguesa, a bola lá! Vai lá Fernando Santos, fecha, fecha a baliza, tapa tudo, se não vai lá em tempo jogável, se não vai lá no jogo corrido, se não vai lá em 90 e 720, vamos para os pés-naltis, nós queremos fazer a festa hoje aqui, queremos pular e chorar de alegria! A bola sofre, uma empada na bidóia feia, o árbitro deixa de jogar para não ficar... E agora uma entrada de terrinho violenta! O jogador diz que jogou simplesmente nas bolas! Está caído o jogador, precisa de assistência médica e todo o banco está de pé, incrível com a decisão de jogo. Era muito difícil que... Era muito difícil esta entrada não ter consequências para este jogador. Que triste! Levanta-se a esta altura com um raso de dor na face, que está também em lágrimas. O jogador é substituído e entra a Espressa de Portugal. Agarrou o guarda-vindos da Espressa Nacional! Vai preliminar, os 9 minutos vão chegar ao fim! Olha o Diego! Olha o Diego! Tira daí o Eurem! A Geneira agora! Olha a bola vai para o Eurem! Não, o João... São Portugal, um contra-ataque... Era tão bom! Era tão bom! Era tão bom! Contra-ataque continua! Bola colocada na linha! O jogador português apanha a bola! Surge o centro! Penalte! A bola vai à mão! Penalte! Penalte envolvido Portugal! Toda a gente aguarda o apito do árbitro! Os jogadores rodeiam! O árbitro está a instalar a tensão aqui no estádio! Mas nesta altura está em ação! A equipa de vídeo-arbitragem estão a analisar! Estão a passar a pente fino! Esta jogada de contra-ataque... É penalti para Portugal! Penalti para Portugal assinalado pelo juiz! Catarino, quando eu apitar, tá? Não sai da linha! Agir! Vamos esperar... Momento de... Suspasso lá! Intercoço lá! E vai100 vai! Vai vai! Vai vai! Vai vai! Vai vai! Vai vai! Jun, jun, jun! Jun, jun! Bateu! 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 É campeões, campeões, somos campeões, campeões, campeões! Nós somos campeões, 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 nós somos campeões!